O amor é velado, trazendo a pecado, Deus não me fechou. O amor é velado, trazendo a pecado, Deus não me fechou, Deus não me fechou, Deus não me fechou, Deus não me fechou. Deus não me fechou, Deus não me fechou, Deus não me fechou. Deus não me fechou, Deus não me fechou. Deus não me fechou, Deus não me fechou. Deus não me fechou, Deus não me fechou, Deus não me fechou. Deus não me fechou.